Eu tô ficando cada dia, cada dia mais chupendo, cada dia mais chupendo. Quem aqui, só pra gente contar a história pra vocês, quem aqui é inscrito em meu canal, levanta a mão no YouTube? Muito obrigado. Assiste as propagandas. Não, vou tomar no cu. Não pule a propaganda que dá dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, assista, pelo menos a metade. Depois pula. Eu tenho um canal no YouTube, eu quero agradecer. A gente tá chegando a quase um milhão. Muito obrigado a vocês que são inscritos no canal. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Chupa meu pau, Whindersson Nunes. Porra, eu já falei pra minha mulher, se ela me deixar, não vai pegar um cara tipo Vitão. Porra. Eu sou amigo do Whindersson, eu sou amigo do Whindersson há muito tempo. E eu fui no casamento do Whindersson, fiz até um vídeo, eu fui no casamento do Whindersson Nunes, foi incrível o casamento, mas no casamento eu vi que não ia dar certo. Falei, gente, essas pessoas não ornam essas pessoas. E assim, eu fiquei muito... Eu falei por isso, eu falei, caramba, vocês querem ver umas piadas junto. Porque a mulher trocou você por um cara mais feio. Eu falei, fale pra mim, eu falei, Fabrícia, se você me trocar por um pernambucano, vai se fuder. Não, pegue alguém da Europa, não sei. Não, que eu pergunto quem é inscrito no meu canal, porque é muito legal o pessoal que vem no meu show, é porque quem gosta do meu canal. E manda uns mensagens muito bacanas. De verdade. Eu recebo muita mensagem, tipo assim, cara, do caralho teu show, bicho. Gosto muito. Me ajudou na depressão, me ajudou. Eu passo por uma situação difícil na minha vida, escuto as piadas e me sinto bem. Isso faz crescer muito o que a gente faz a cada dia. Isso é do caralho. Isso é muito bom pra gente. Falar, pô, minhas piadas estão indo longe. É bacana. Só que, por ventura, tem um bando de pau no cu que mandam as mensagens que vai se fuder. Tipo assim, ó, se você não gostar das minhas piadas, ok. Se você não gostar de mim, foda-se. Mas esses dias me mandaram uma mensagem que bateu. Eu leio todas as mensagens. Mandaram direct no Instagram. É geralmente quem não transa. E era uma véia que mandou a mensagem. Como é que eu sei que é véia? Eu tenho um print aqui. Você tá vendo um print aqui, ó? Olha a mensagem que a filha da puta me mandou. Num vídeo que eu postei. Como é que eu sei que é véia? Que ela mandou assim, ó. Boa noite, vós M6 está bem? A pessoa que fala vós M6 não tem 20 anos. Ela não tem 20 anos. E a mensagem continua. Estive assistindo alguns dos seus vídeos. E me assusta a forma de como você incita as pessoas falando sobre bebedeiras e orgias. Ponto. Caixa alta agora. Isso me enoja. Pra mim, você é o mensageiro do demônio. Não, tá aqui. Eu te mostro. Tá aqui, cara. Ao invés de você usar as suas palavras para o bem, você fica excitando e exaltando a luxúria. Você é um lixo de pessoa. Cara, você entrar num perfil de uma pessoa pra comentar isso, você tem uma hérnia na virilha. Vai dar o cu pra um cavalo. Porque isso me abateu, cara. Eu fiquei dois dias chateadíssimo. Não, e eu falei, meus amigos, Ceará, não liga pra isso, cara. É gente trouxa. Aí eu tirei um print que me abateu. Aí eu mandei pro amigo meu que é padre. Pô, mensageiro do demônio é demais. Eu mandei pro amigo meu que é padre. Tem uns padres que me cegam. Eu mandei padre. A mulher me chamou de mensageiro do demônio. Aí o padre leu e me respondeu. O padre me respondeu. Ceará, que se foda. Continue descendo o cacete. E antes que eu esqueça, Deus abençoe. Se o padre mandou, o padre mandou, o padre. Embora não pareça, eu sou muito apegado a Deus. Amém. Não parece, mas eu sou. Aí eu falei, padre, mas o que me incomodou foi a palavra luxúria. O que é que é luxúria? Você sabe o que é luxúria? Sabe o que é um pecado, luxúria? Pecado? Sabe o que é luxúria, moça? O que é? Pecado eu sei. O que é luxúria? SESCO. SESCO. Incintação ao sexo. E? Orgia. Mão sabe o que está perdendo. Mão sabe o que está perdendo. Olha só, gente. Semelhante atrai semelhante, né? Aí eu perguntei para o padre. Falei, padre, mas o que é luxúria? E o padre respondeu bem assim, ó. Luxúria é tudo o que se refere aos prazeres da carne. Igual você falou. Sexo, cabaré. Comer travesti. Ficar viçando na rua. Quando sua peneira é só o aro. Enfim, tudo o que você gosta. Aí eu coloquei no Google. Luxúria. Apareceu minha foto. Aplausos. 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 Aplausos.